Foi bom te encontrar, foi bom te conhecer Eu procurava alguém assim, eu vou amar você O seu lindo sorriso, me faz muito feliz Você é o que eu preciso, é tudo o que eu sempre quis Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração, é o seu lugar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração, é o seu lugar Eu quero ouvir tua voz, em cada amanhecer Vem ver ao lado seu, e ver a vida acontecer Você é um sonho lindo, que eu gosto de sonhar É o meu paraíso, pra sempre vou te amar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração, é o seu lugar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração, é o seu lugar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração, é o seu lugar Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho 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 Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho Chega de brincar com meu amor Menina bonita Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra Então me ajude a segurar Essa barra É gostar de você Gostar de você Estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Você não gosta Um motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra Essa barra Quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra Quer gostar de você Cheia de mania Toda dengosa Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra Quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra Quer gostar de você Tchau Tchau Música Olha só você, depois de me perder, veja só você, que pena, você não quis me ouvir, você não quis saber, desfez do meu amor, que pena, que pena. Hoje é você quem está sofrendo amor, hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei, um sonho que sonhei, isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais. Que pena, que pena amor. Que pena, que pena amor. Música O meu coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei, um sonho que sonhei, isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais. Música Que pena, que pena amor. Música Que pena, que pena amor. Música Que pena, que pena amor. Música 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 Eu pensei que fosse fácil de esquecer. Música Eu pensei que nunca mais ia viver. Música Infelizmente eu descobri, não é assim. Música E então eu descobri, amo você. Música E agora o que é que eu faço sem você? Música Minha vida não é nada sem você. Música Estou mal. Música Vem me ajudar. Música Estou perdendo a razão de viver. Estou perdendo a razão de viver. Música Estou pedindo pra você voltar pra mim. Música Música Não dá mais pra continuar, vivendo assim. Música Eu preciso de você, do seu amor. Música Eu te amo e te quero só pra mim. Música Você tem que entender que eu errei. Música Sem você eu não sou nada, não pensei. Música Estou mal. Música Vem me ajudar. Música Preciso de você. Música Estou cansado de sofrer. Estou com medo de não aguentar. Estou perdendo a razão de viver. Música Preciso de você. Música Estou cansado de sofrer. Música Estou com medo de não aguentar. Música Estou perdendo a razão de viver. Música Preciso de você. Música Estou cansado de sofrer. Estou com medo de não aguentar. Estou perdendo a razão de viver. Preciso de você Se você demora mais um pouco Eu fico louco Esperando por você E digo que não me preocupa Procuro uma desculpa Mas que todo mundo vê Que é ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Em você Põe aquele Seu vestido Lindo Se alguém olha Pra você Eu digo Que já não gosto dele Que você não vê que ele está ficando Derrotei Mas é ciúme Ciúme de você 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 O que disse O que disse o que queria E o que você falou Só que ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Se você me diz Que vai sair Sozinha Eu não deixo Eu não deixo Você ir Entenda Que no meu coração Tem amor Mas meu bem E essa é a razão Do meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Do meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você O meu ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Quero te namorar, quero ficar perto do seu coração Quero ter você, a vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer a vida inteira Olha, vem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh, meu bem-querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor Só quero você, meu amor Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você, a vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer a vida inteira Olha, vem pra mim Olha, vem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh, meu bem-querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor Só quero você, meu amor No mel do seu beijo Tem um gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar No mel do seu beijo Tem um gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te perfeceu Ninguém te ama como eu Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Maldrata de bem Estou com saudade E a tua maldade me faz delirar Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Se ganhar Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível Eu faço tudo e o impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Maldrata de bem Maldrata de bem Estou com saudade E a sua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Se ganhar Então vem Então vem Maldrata de bem Maldrata de bem Estou com saudade Estou com saudade Estou com saudade E a sua maldade De novo a solidão bateu Eu vou chorar O meu coração vazio Sem ninguém Pra me amar Estou perdido Estou perdido Feito tantos Por aí Sem carinho Sem amor Sem rumo Certo Pra seguir Quero ter alguém Pra dividir O meu espaço Que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso Que o tempo apagou Que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso Que o tempo apagou Quero amor Quero amar Quero amor Quero amar Quero amar Quero amar Quero amar Quero ter alguém pra dividir o meu espaço Quero colo, um carinho, um abraço Quero ter alguém que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Que me faça acreditar que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Quero amor, quero amar Quero amor, quero amar Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Dei toda minha vida pra você Só você não soube entender O meu amor Agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem sofreu fui eu Quem sofreu fui eu O meu amor acabou É Agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava Você me amava tanto Eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho por aí Estou sozinho por aí Perdi você Sei que o erro foi meu O que fazer Tá difícil conviver Na solidão Sem querer eu machuquei seu coração Sofro de saudade Morro de saudade Morro de saudade Por favor volte pra mim Sofro de saudade Morro de saudade Por favor volte pra mim Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava tanto Eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho por aí Perdi você Sei que o erro foi meu O que fazer Tá difícil conviver Na solidão Sem querer eu machuquei seu coração Fofro de saudade Fofro de saudade Fofro de saudade Fofro de saudade Por favor volte pra mim Fofro de saudade Fofro de saudade Por favor volte pra mim Fofro de saudade Por favor volte pra mim Fofro de saudade Música Tudo que eu vejo faz bem pra você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama, o meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Ajo que eu ver não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama, ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama se apagar Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Tudo que eu vejo faz bem pra você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama, o meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Ajo que eu ver não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama, ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama se apagar Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Baby vem me ver, eu não sou nada longe de você Vem me ver, meu coração só sabe te querer Vem me ver, o nosso amor não pode se acabar Olha pra mim e me diga por favor Que ninguém vai por um fim Do que existe entre nós dois O nosso amor é o fogo da paixão É beleza, é perdura, é desejo e sensação Pode estar errado, mas não tem problema A gente se ama E o que mais importa é o doce delírio De prazer na cama O meu coração só aceita você Meu bem, não é justo a gente sofrer Enquanto durar este sonho de paz Quero estar contigo em qualquer lugar É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel Olhando as estrelas no céu E o que mais importa é o doce delírio E o que mais importa é o doce delírio De prazer na cama O meu coração só aceita você Meu bem, não é justo a gente sofrer Enquanto durar este sonho de paz Quero estar contigo em qualquer lugar É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel Oria-jango 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 Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Buffalo Audio Jungle Audio Liebe Audio allá Audio Moria Chanka 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 Moria Ch box Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seus sentimentos Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fé era a direção E quer lutar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não estar Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seus sentimentos Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fé era vira santa E quer lutar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez por um momento Que te fez quebrar a cara Sou doença que não estar Dentro do seu coração Diga logo O que te trouxe aqui Nos結is Dos destacados Um garoto Lúcio O aviãozinho do ganado pra balançar Eu lança barucai Ninguém pode parar O aviãozinho do ganado pra balançar Eu lançar barucai Ninguém pode parar Esse aviãozinho não vem nada pra balançar, o lançar balucar, em que pode parar Raviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Raveozinho, zinho. O aviãozinho, dona do pra balançar, só lança vaa não cai, ninguém pode parar O aviãozinho, o aviãozinho, o aviãozinho O aviãozinho, o aviãozinho, o aviãozinho Aviãozinho, zinho, 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 zinho Aviãozinho, zinho, zinho... Aviãozinho, zinho... Aviãozinho, zinho, 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 zinho... Aviãozinho, zinho... Aviãozinho, zinho, zinho... Aviãozinho, zinho... Aviãozinho, zinho, zinho... Aviãozinho, zinho... Aviãozinho, zinho... Aviãozinho, zinho... Vai perder essa moça... E a mulher... A vida é diferente... A solidão... A solidão... A história que estava ausente... A solidão... A solidão... A solidão... A solidão... Obrigado.